Minha filha Roberta é hiperativa. É um verdadeiro tanque de guerra. Eu vou adorar conhecê-la. O único problema é que quando ela mete alguma coisa na cabeça, não desiste enquanto não consegue. E está decidida a não ficar nesta escola. Não se preocupe. Vamos ajudá-la a se adaptar. É meu trabalho. Obrigada. Ainda mais neste caso. Quer mais café? Eu agradeço, mas não chega. Não? Roberta não é má. Digamos que seja um pouco intensa. Entendeu? Eu entendi perfeitamente. O que você me contou me faz lembrar de uma linda adolescente que conheci uma vez. Uma menina que era fogo puro. E mesmo já sendo um homem, me apaixonei como um adolescente. Mas não se apaixonou o suficiente para largar tudo e ir embora com ela. Eu não podia. Eu tinha uma carreira, uma família. Sabia que eu tenho uma filha da idade da sua? É claro que eu sei. Eu sumi quando descobri que a sua mulher estava grávida. Você não me perdoa, não é? Não. Eu não vim aqui criticar nem nada. Para mim, você é só uma lembrança. Uma linda lembrança. Eu nunca te esqueci. Acompanhei a sua carreira pelas revistas. Procurei tudo o que podia para saber sobre o pai da sua filha, mas... Nunca soube nada dele. Não se preocupe. Roberta não é sua filha. O pai dela é um homem que vive muito longe e que... A única coisa boa que me deu foi essa princesa. Mas agora quer me separar dela. Como assim? Por quê? Ele disse que eu não sou boa, mãe. E se Roberta não ficar neste colégio, ele vai levá-la com ele para a Europa. Tem que me ajudar que ela fique aqui, por favor. Fique tranquila. Por quê? Por que ela não vai poder ficar? Já disse que ninguém pode entrar na sala do diretor do colégio sem ser anunciado. Deixa que eu me anuncio. Muito obrigada. Não tenho a vida toda para esperar. Não pode entrar. É claro que sim. Ele não... Nossa, julgar pela aparência do diretor, eu acho que ele tem menos tempo do que eu, não é verdade? O senhor já não devia estar aposentado? Roberta, por favor, filha. Ela é minha filha, senhor diretor. Por favor, cumprimente. Como vai? Esse senhor é o diretor do colégio. Ah, um cigarrinho. Você fuma. Abri a exceção de trazer o telefone até aqui. Só porque seu pai está ligando de Los Angeles. Diz que não atende o celular. Ah, olha, ele está desligado. Não nem tinha percebido. Mas diz para ele que eu vou ligar agora mesmo. Atende agora, vai. Tudo bem. Alô? Papai? Como você está, paizinho? Puxa, eu estou tão feliz. Nem te conto. Não vejo a hora de passar as férias no Vacans Club. É, juro. É, sério. Não é como as ilhas feed. Mas não importa, porque todo mundo que eu gosto está no colégio. Ah, claro, paizinho. E divirta-se bastante. Não exagere com o trabalho. Tudo bem. Te adoro, papai. Hum, tchau. Pronto. Tudo bem? Tudo perfeito. Quando nós vamos para o Vacans Club? Quando os bolsistas terminarem de fazer a prova. Ah, que maravilha. Eu estou feliz, eu estou feliz. Porque eu vou para o Vacans Club. Eu vou, eu vou, eu vou para lá. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Doutor, com relação aos jovens que estavam com ele. Sim, pois não. Diga aos familiares deles que eu vou arcar com todas as despesas. Mas eu quero que mantenham descrição sobre tudo. o relógio. Tenho que não haverá nenhum problema. Ainda bem. Isso é o mais importante. Achei que o mais importante era a saúde do seu filho. Não querem vê-lo? É, não, não, não. Prefiro esperá-lo aqui. Vá você, meu. Onde fica o quarto dele? Por aqui, senhorita. Queira me acompanhar. Obrigada. No fim do corredor. Rebelde volta já. No bumerangue. Voltamos com Rebelde. No bumerangue. Chega, chega de brincar, Roberta. Parece uma criança. Eu já estou cansada. A que horas o diretor pretende vir? Eu me pergunto exatamente a mesma coisa. Provavelmente ele já está com a decisão tomada. Mas deve ter medo de me dizer que não aceita você nesta escola. Poxa, mas se a escola não me aceita, o problema não é nosso. Ah, claro. Depois do show que você fez, por que tinha que pegar o cigarro? Você nem fuma, Roberta. Ué, sempre tem uma primeira vez, mamãe. Tanto faz. Agora as cartas já foram dadas. E eu não tenho mais nenhum trunfo na manga. Ai, para de dramatizar, mamãe. Olha, quando o velho descobrir que não me aceitaram nessa escolinha, vai parar de choramingar. A única coisa que ele quer é mostrar que tem poder, é só. Dessa vez não é assim, Roberta. Se não aceitarem você aqui, Antônia vai reclamar a sua guarda e vão dar para ele. E vão te separar de mim. Será que você não entendeu, filha? Isso não importa, olha. Eu vou deixá-lo louco. O velho não vai me aguentar mais de três dias. E vai me devolver. Pronto, mamãe. Quem dera que as coisas fossem tão fáceis. Não importa por quanto tempo for. Ainda assim vai ser longo. Vou perder a sua guarda e não vou poder recuperar. Talvez isso possa ser bom para você, não é? Conhecer outras pessoas. Uma família. Uma coisa que comigo você nunca teve. Eu não quero ter nenhuma outra família, mamãe. Agora é tarde, filha. Bom, eu já tomei uma decisão. Olha, não importa qual tenha sido sua decisão, está bem. Ainda assim eu quero pedir desculpas. Como a minha mãe me ensinou. E inclusive, eu nem uso essas porcarias. Quer dizer, eu simplesmente queria escandalizar um pouco. Nada demais. E por que eu queria fazer uma coisa assim? Porque eu não tinha percebido quanta vontade eu tenho de ficar neste colégio. Não acredito em você, sabia? Mas, acredito que nós dois merecemos uma oportunidade. Você de conhecer o colégio e o colégio de conhecer você. Claro que sim. Obrigada, filha. Será que você não tem dois violinos para amenizar o momento dramático da minha mãe? Filha. 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 Filha.